Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. E hoje falarei para vocês o que é abuso litúrgico, como lidar em casos de abuso litúrgico, então peço que se atentem muito bem ao final do vídeo. A missa, a liturgia não é nossa, não tem que inventar nada na liturgia, na santa missa. As invenções correm abuso litúrgico, sacrilégios e etc. Como o próprio nome diz, abuso litúrgico é algo que atenta contra a liturgia. A nossa santa missa, ela deve ser respeitada. Os padres devem usar os paramentos corretos, de cor correta, utensílios corretos. As músicas também devem ser coesas para com a santa missa. Temos que, para que a liturgia seja válida, seguir as normas que a Santa Sé nos pede. Assim como na instrução em Devitores Sacramentum, diz, Com isso, toda atenção deve ser tomada para que não haja nenhum abuso litúrgico. Óbvio que há os pequenos, quando o padre esquece de alguma coisa sem querer. E há os enormes, os graves, por exemplo, quando o padre desleixo alguma oração ou canto horrível, escolhido. Ou se não, tem aquelas famosas missas afros e etc. Que eu vou falar mais um pouquinho depois. Independente se foi proposital ou não, abuso litúrgico é algo danoso. Tira algumas vezes até a validez da santa missa. É algo que há séculos a nossa santa igreja vem alertando sobre abusos litúrgicos, inovações. O que serão essas inovações? A santa missa não é um lugar de show, não é um lugar de teatro. Não pode ter danças, não pode ter músicas seculares. Ou seja, aquelas musiquinhas que a galera toca, vê tocando por aí e quer tocar na santa missa. Quer usar instrumentos errados, instrumentos que fazem ruídos gigantes. Que tiram toda a centralidade. Também o jeito que se canta. Uma pessoa não vai querer cantar numa missa gemendo, cantando esses cantos populares por aí. Ou seja, nessa parte que fique claro. Posso tocar a musiquinha do Roberto Carlos na santa missa? A resposta é não. Posso tocar aquela música emotiva da Paula Fernandes, sei lá, esses cantores sertanejos modernos? Não. Na santa missa só cantos sóbrios, nada de teatro, nada de invenção, nada de palmas, nada de gritos, nem mesmo seu padre pedir. Se ele pedir, ele está errando. Você tem total direito, você que é do coro litúrgico, de não fazer tal ato. Bater palmas, etc. Aliás, João XXIII diz que dentro da igreja não se bate palma nem para o Papa. Lembrando sempre que você está no sacrifício, no seu Jesus Cristo. Está no calvário, não num show. A missa não é show. E também um outro ponto, palanque político. Uma missa pode ser feita para político, para propagar, o político pode dar o microfone para ele falar. Não. Nem leigo deve pegar microfone na santa missa para ficar bradando ideais, etc. A missa não foi feita para promover ninguém, seja de qualquer partido. Então, a conclusão que posso fazer da missa um palanque político, promover um político, não. Muito menos para a botista, socialista, liberal, etc. Outro ponto. O padre pode deixar os leigos rezarem as orações fixas do missal? Não. De jeito algum. De jeito algum. O que é feito para o padre rezar, somente ele pode rezar. Mesmo estando sem fala, com dor na garganta, etc. Não pode deixar leigo rezar orações do missal do padre. Teve até um caso que um padre, ele dava microfone para o leigo ler as orações eucarísticas. Olha só que papelão. O papel do leigo é ficar quietinho ali, sentado, rezar, ajoelhar, e ponto. Missa não é lugar de leigo se manifestar. Entenda isso. O leigo deve fazer total silêncio. Orações eucarísticas, somente o padre. Orações do missal, somente o padre. Dar microfone para o leigo lê-las? Errado. E também agora vem a parte. Pode missa sertaneja? Pode missa para o meu gato? Pode missa do papagaio? Pode missa cautre? Missa do rock? Não. Não pode. Abuso litúrgico. Como disse no começo, a missa é algo uniforme. Nós temos missal romano. Devemos o seguir. Ele é universal. Todas as igrejas devem seguir aquela forma. Misturar paganismo, secularismo e etc. Com a missa? Totalmente errado. Abuso litúrgico. Em muitos casos, sacrilégio. E tal coisa é uma afronta tremenda contra nosso Senhor Jesus Cristo. Contra a nossa Santa Igreja. A unidade dela. Nada de missa sertaneja, missa PJ, missa carismática. Saia disso aí. Por favor, tire seu cavalinho da chuva. A missa não é sua. Não é nossa. É de Cristo. A Santa Igreja. Não é para nós. É para Cristo. Missa gaúcha, missa sertaneja, missa sei lá o que for. Errado. Abuso litúrgico, sincretismo, sacrilégio. Um grande adendo. Chamar protestante para fazer homilia. Chamar pessoas de denominações afros. Não preciso nem dizer. Erradíssimo. Grave e absurdo. Está colocando o santo sacrifício em risco e também os fiéis. Todo abuso litúrgico coloca os fiéis e o santo sacrifício em risco. Porém, estes últimos que falei são os vexatórios, os piores. Os gravíssimos. E o que devemos fazer diante de tamanho absurdo? A coisa é simples. Não faça escândalo querendo jogar coisas na internet para procurar like, etc. Coisa totalmente errada e incondenável. Converse com o seu pároco. Grave um vídeo discretamente. Filmando, provando o abuso litúrgico. Provando a aberração. Mostre a ele e fale que está errado. Aliás, você está no seu direito de reclamar, de pedir a liturgia coisa certa. Se caso ele continuar persistir ou fazer pouco caso de ti, vá ao bispo. Ligue na secretaria. Peça para falar com a secretária do bispo. Informe que você tem uma denúncia sobre abuso litúrgico. Marque um dia e leve as provas. Se mesmo assim persistir, tente novamente falar com o bispo. Se caso a coisa for dura, chame o anúncio. Contacte o anúncio. O qual vou deixar o endereço linkado aqui neste vídeo. Nós leigos podemos denunciar. Isto é um ato de grande caridade. Quando fazemos a denúncia com uma humildade. Para com o nosso pároco. Com o nosso bispo. Até mesmo com o anúncio. Até mesmo papas precisar. É uma caridade grande. Não é motivo de ter medo de cobrar o bispo. De cobrar o padre. Por tal coisa. E também não é motivo de ficar escandalizando. Fazendo vidinhos por aí. E etc. Temos todos esses canais. A ciência de que eles existem. E podemos denunciar. Não podemos aceitar. Esses abusos litúrgicos. Esses atentados contra o nosso senhor. E nossa santa igreja. Mesmo se com isso. Você perder seu ministério. E etc. Faça o que você está ciente agora. Está bem informado. Ainda se tiver mais alguma dúvida. Pode perguntar nos comentários do vídeo. Ou para algo mais urgente. Pode me enviar um e-mail. Qual está na linkagem também deste vídeo. Então fico por aqui. Lembrando. Padres e leigos. Respeitem a liturgia. Liturgia. A santa missa. Não é de vocês. Saia dessas ideias. De ter que renovar algo. De ter que politizar algo. E etc. Respeite nosso senhor Jesus Cristo.